Pela primeira vez, a Ordem dos Frades Menores Franciscanos Capuchinhos reuniu em um único encontro os Frades das Américas. Eles estão no interior de São Paulo e estiveram hoje no Santuário Nacional em Aparecida. As orações diante da Padroeira do Brasil tiveram à frente o cardeal norte-americano Sean O'Malley. Como filhos na casa da mãe, os Frades Capuchinhos reunidos para o primeiro encontro pan-americano estiveram nesta quinta em Aparecida. Estar aqui neste lugar de graça, eu acho que vai marcar as reflexões do nosso encontro. Reavivar o carisma franciscano nas Américas é o tema trabalhado desde o ano passado. Chamando os Frades Capuchinhos a viverem sua missão e vocação junto aos mais simples. Em 2019 se construiu uma comissão preparatória que fez uma ampla consulta aos Frades em toda a América para que se levantassem ali quais seriam os eixos temáticos do encontro. A formação dos Frades, a nossa missão no continente, a colaboração entre nós e nossas províncias e as estruturas de organização e mesmo as estruturas mentais com as quais nós trabalhamos em todo o continente. No meio do encontro, uma pausa para pedir ao Espírito Santo e a Maria discernimento diante dos novos desafios. O cadeial norte-americano Frei Sean Patrick O'Malley falou aos confrades sobre a importância de se agradecer a vocação e de se manter cada vez mais próximo de Jesus e dos irmãos mais necessitados, além de se manterem firmes diante das perseguições. Para poder viver a nossa vocação do irmão universal. E aqui somos Frades de muitas diferentes nações, mas todos da mesma família capuchinha franciscana. Debatido de forma virtual há meses e agora presencialmente, temas e desafios surgem para o futuro dos trabalhos da ordem no Brasil, nas Américas e em todo o mundo. Como os Frades têm trabalhado e como nós podemos fazer mais no tema da migração, como também orientações para que em todo o continente se experimente na força do labor missionário e pastoral e do apostolado, a força do carisma. Porque a gente quer servir a igreja, mas a gente quer servir a igreja como capuchinhos. No modo que Francisco quis, como fraternidades, como irmãos menores, como uma vida de oração contemplativa.